É manipulação, manipulação clara, mas tá bom, tá bom, se a gente tá no fluxo, estamos com eles, ativa Terra Tullet, somando aqui dá quase 18 mil contratos, vendendo aí, pode voltar daí, estamos vendidaço aqui com ativa, salva alguma coisa, se não te tira. Tem uma defesa aqui, ó, do bola, pode vir só realizar no bola pra voltar a subir, ó, já estão comprando aqui, ó, entra muita compra aqui no 65, tem que perder esse caixote, raspar 40, raspar 900 pra continuar sua queda, se não, esse cara aqui pode estartar o movimento de alta. Ativa de 10 mil, baixou pra 5 mil contratos, ela mesma esvaziou a mão aí, genial, tal, o fluxo vendedor, ele tá querendo diminuir, tá querendo diminuir, né, tem liquidez aqui pra baixo, tem liquidez aqui pra baixo, mas se der um start de compra, ele volta subindo daí. Bora, trader! Bora, trader!